Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. STJ anula prisão de mãe por furto de pacotes de fraldas e lata de leite em pó. O ministro Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, acolheu pedido da Defensoria Pública de São Paulo e aplicando o princípio da insignificância anulou a condenação de uma mulher acusada de furtar dois pacotes de fraldas e uma lata de leite em pó, avaliados em R$ 81,00, de um supermercado. Em primeiro grau, a mulher havia sido condenada a dois anos e quatro meses de prisão em regime semiaberto, sentença que foi mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Em juízo, a mulher argumentou que não tinha condições financeiras para suprir as necessidades básicas de sua filha pequena. Os detalhes foram divulgados pela Defensoria Pública de SP. Ao STJ, o órgão pediu reconhecimento da tipicidade material da conduta e aplicação do princípio da insignificância. Não se trata de, abstratamente, reconhecer que o valor é baixo, mas sim de compreender que somados valor, recuperação total e pouco tempo de privação da propriedade. A lesão sofrida foi de irrisória monta e, por conseguinte, não possui tipicidade material, registrou o pedido a corte superior. Ao analisar o caso, o ministro Antônio Saldanha Palheiro considerou que, apesar de arreter outras condenações anteriores, a sentença que lhe foi imposta pelo crime de furto de dois pacotes de fraldas e uma lata de leite em pó não seria razoável. O magistrado ressaltou a inexpressiva lesão ao bem jurídico tutelado e lembrou que os produtos foram devolvidos. Além disso, o magistrado indicou que o fato de o delito ter sido praticado sem violência ou grave ameaça e contra um estabelecimento comercial, que sofreria em menor grau o impacto econômico da lesão quando comparado a uma pessoa vítima de furto. Saiba mais mais Nova Montana. Terceira geração da picape da Chevrolet chega em 2023 mais vídeo. Idosa morre após ter braço arrancado durante assalto nos Estados Unidos, mas dona do maior bumbum do Brasil. É assediada na rua mais site revela conteúdo de documento confidencial dos militares americanos sobre OVNIs mais vídeo. Jovem aponta arma para cabeça de aluna durante briga em porta de escola mais um gêmeo se tornou vegano, o outro comeu carne. Confira o resultado mais o que ocorre no cérebro quando morremos? Cientistas já têm uma resposta mais pedra da morte. Do Japão se parte depois de quase mil anos mais veja quais foram os carros mais roubados em SP mais truque. Para espremer limões vira mania nas redes sociais. SP mais agência dos Estados Unidos alerta nunca lave carne de frango crua.